Basta o teu olhar pra me hipnotizar Com medo de me perder Como num sonho mau Tempo que vai passar Setas vão me guiar E eu vou ser também Mostro a verdade Felicidade, enfim Carrocel Gire e volta ao desmulgar Procure, sei que vou encontrar O amor que foi só de nós Nunca desanimar Tempo de acreditar Que vai cicatrizar Mesmo que seja em vão Um tempo que vai passar Setas vão te guiar Que eu a mim também mostro a verdade Felicidade, enfim Carrocel Gire e volta ao mesmo lugar Procure, sei que vou encontrar O amor que foi só de nós Carrocel Gire e volta ao mesmo lugar Procure, sei que vou encontrar O amor que foi só de nós Carrocel Gire e volta ao mesmo lugar Carrocel Gire e volta ao mesmo lugar Procure, sei que vou encontrar O amor que foi só de nós Carrocel Gire e volta ao mesmo lugar Só de nós Carro, céu Só de nós